Olá, aqui é o poeta, radialista, jornalista e às vezes letrista, Kiko Ferreira. Sou daqui de Belo Horizonte e estou comemorando esse ano 40 anos de literatura. Lancei em 2020 o Manual de Berros, meu décimo livro, e esse ano devo comemorar com uma série de relançamentos e algumas performances e coisas assim. E nada melhor do que começar o ano, digamos, literário, falando do modernismo de Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade foi escritor e dramaturgo brasileiro. Ele representa uma das principais lideranças no processo de implantação e definição da literatura modernista no Brasil. A atuação dele ficou marcada pelo seu espírito irreverente, polêmico, irônico e combativo. Ele se tornou figura fundamental dos principais acontecimentos da vida cultural brasileira na primeira metade do século XX. A obra do Oswald de Andrade apresenta, de maneira geral, o nacionalismo que busca as origens, sem perder visão crítica da realidade brasileira. O Manifesto da Poesia Pau Brasil apresenta as noções estéticas que iam nortear o trabalho dos modernistas brasileiros, influenciando também a escrita de alguns poetas estrangeiros. Então eu vou ler para vocês, vou tentar aqui ler um poema muito interessante, chama Falação. O Cabralismo, a civilização dos donatários, a querência e a exportação. O Carnaval, o Sertão e a Favela, Pau Brasil, Bárbaro e Nosso, a formação étnica rica, a riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. Toda a história da penetração e a história comercial da América Pau Brasil, contra a fatalidade do primeiro branco aportado e dominando diplomaticamente as selvas selvagens. Citando Virgílio para os tupiniquins, o bacharel. País de dores anônimas, de doutores anônimos, sociedade de náufragos eruditos, donde há nunca exportação de poesia. A poesia emaranhada na cultura, no cipós das metrificações. Século XX, um estouro nos aprendimentos. Os homens que sabiam tudo se deformaram como babéis de borracha. Isso mesmo, babéis de borracha. Rebentaram de enciclopedismo, poesia para os poetas, alegria da ignorância que descobre Pedro Alvarez. Uma sugestão de Blaise Andrade. Tendes as locomotivas cheias e despartir. O negro gira a manivela do desvio rotativo em que estás. O menor descuido vos fará partir na direção oposta ao vosso destino. Contra o gabinetismo, a palmilhação dos climas. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros. Passaram-se no naturalismo a pirogravura doméstica e a kodak excursionista. Isso mesmo. Todas as meninas prendadas, virtuosas, de piano de manivela. As procissões saíram do bojo das fábricas. Foi preciso desmanchar. A deformação através do impressionismo e do símbolo. O lirismo em folha. A apresentação dos materiais. A coincidência da primeira construção brasileira no movimento de reconstrução geral. Poesia pau-brasil. Contra a argústia naturalista, a síntese. Contra a cópia, a invenção e a surpresa. Uma perspectiva de outra ordem que a visual. Correspondente ao milagre físico em arte. Estrelas fechadas nos negativos fotográficos. E a sábia preguiça solar. A reza, a energia silenciosa, a hospitalidade, bárbaros, pitorescos, acrédulos. Pau-Brasil. A floresta e a escola, a cozinha, o minério e a dança. A vegetação. Pau-Brasil. Pau-Brasil. Obrigado.